Fala rapaziada que acompanha meu canal, Henrique do Papa Capim É isso aí rapaziada, cuida pra cuidar Passeiozinho aí de tarde Com o filhote aí de Papa Capim E é isso aí Vou dar um banhozinho de sol aqui no arejo Show de bola rapaziada, o ambiente aqui ó Aqui tem uma chorona solta né Aqui no Papa Capim também, uma fêmea aí muito boa Mas a rapaziada aí com beleza pegou né Então desse jeito aqui ó O filhotinho já tá animado já Olha, tá chorando aí chamando A gente vai pendurar ele ali Só uma voltinha com ele ali na frente Olha ele aí ó Olha isso Opa Isso é uma fêmea de chorão né É Uma fêmeazinha de chorão aqui ó Olha aí rapaziada Tá querendo vir ela Pra cima Bota aí que ela vai em cima Ih é véi É desse jeito aí rapaziada A gente vai pendurar ali Vai ver se O filhotinho já tá animado Aí meu parceirinho Vou pendurar ele aqui Vamos ver se ela vai vir aqui em cima Ela queria vir na mão Ela queria vir na mão Ela tá por ali ó É boa Olha aí rapaziada Uma fêmea de chorona E a fêmea de chorão né Que é uma chorona Olha aí ó É isso aí Eita Já foi pra lá pra perto Isso é boa Isso é boa Mas não que ele criou é Felipe Filhote mesmo Ele criou no livro Ele não vai em cima não Porque ele é pardo Com as pintinhas agora Olha aí rapaziada Chegou agora Chegou agora aqui no areia A chorona tá desse jeito aí E o filhotinho tá doidinho E o filhotinho tá doidinho rapaziada Show de bola Show de bola Eita bexiga Eita bexiga Já vem uns boi Eu deixei ele aí A chorona não saiu Já vem uns boizinho por ali Para esse daqui é diferenciado rapaziada Tem areia por ali também Top Os matinhos ali em cima Tem areia ali em cima também Rapaziada de manhã cedinho Figa também Tem uma gaiola ali da rapaziada Outra aqui Desse jeito Essa eu não esperava não Chorona No areia Papacapim Que filmei até com azulão É desse jeito É bom Uma fêmea Mas rapaziada Com certeza pegou Né galerinha Sabe como é que é Ninguém pode ver Passarinho solto Filhotinho tá animado Vamos ver se vai cantar É isso aí Comecei já o encarte dele Galerinha Já tem Acho que é dois dias Ou é três Tá lá anotado A gente vai Ver aí Uma média né 45 dias Entre 30 a 45 dias Vamos ver se ele vai ser inteligente De encartar rápido Mas Vamos trabalhar aí pesado De manhãzinha cedinho Aí 5 e meia 6 horas Já tô colocando Um encartezinho baixinho E ele passa a manhã inteira Discutindo né É isso aí Arejo Filé né O filhote gosta disso Rapaziada Quanto mais você vai puxando Passa a mesa Entra a mesa E tal Vai se acostumando E vai se soltando né Vai ficando mais Mais fogoso ainda E aí Vocês vão começar A acompanhar ele do zero né Ele tá um pouco Meio molinho ainda Pra cantar Tá cantando muito em casa Mas Com o decorrer de semanas Que eu vou puxando ele Uma chorona Arretada A gente vai vendo O crescimento dele né A evolução dele Ele com certeza Vai começar a cantar Aí na rua Onde pendura Ele vai começar a cantar Amanhã tem vídeo aí Né Do Papacapim Golinha E o Pix O Golinha já tá Bonito pra caramba Rapaziada É O trato Com certeza Fez Muito efeito né E o Pix Tá Tá mais Tá na muda Pesadona Os dois né Só que o Golinha Deu uma acelerada Arretada né Por ele ser um passarinho maduro Eu pensei que ele ia demorar mais Mas foi ao contrário Mas é isso aí O trato né Então é isso aí ó Piadazinha Papacapim tá ali ó Desfogoso Chamando Sentar ali um pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai Vai embora É desse jeito aqui Cuida Ó Chorona Ele tá chamando Ambiente rapaz Filé Eu já trouxe o Golinha aqui Algumas vezes já também Aqui pela manhã Fica bastante gaiola É um areijo muito bom Não é tão longe Olha lá Já subindo Fui Tá lá O lado do pé do coco ali ó É isso aí Um gordozinho aí No pardo Com uma chorona Vamos ver se amanhã Ele amanhece virado Cuida Olha lá Chamando Chorona é ouro Então é isso aí rapaziada Um bezemar ali O filhotinho Tá por ali Tomando banhozinho de sol Eu vou até ali no fundo Ver se eu acho Algumas sementes Alguns pendões ali Algum Matinho de De minhã Lá no fundo ali Tem umas sementinhas Bacana Cuida pra cuidar rapaziada Hoje o movimento Foi desse jeito aí Um areijuzinho Com um filhotinho E Com um engordozinho aí Da chorona Valeu rapaziada Tamo junto Cuida pra cuidar E aí